E aí E aí E aí E aí E aí Matei um player agora E aí E aí E aí E aí É dos cara da base E aí O que você acha? Lockpick Prego Bateria Peguei um lockpick pra você Deixa eu sair daqui que eu tenho que Tá cheio de zumbi É Vamos ver Para zumbi Caralho Caralho a faca já era Nossa E agora Pra me achar minha arma Aqui Achei Você escutou o tiro? Você escutou o tiro? Hum Você escutou o tiro? Você escutou o tiro? Era o cara da base Ele tava indo lá pra base Eu acho que ele Ele tava mandando mensagem Não sei pra que Deixa eu ver o nome dele ali Deixa eu ver o que que dá pra pegar dele Pra trocar pelo meu loot Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho ele aqui no escuro Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo pegar Que que eu posso De lanterna? De lanterna? De lanterna? De lanterna? De lanterna De lanterna? De lanterna? De lanterna? A primeira vez Que que é isso? Bomby Jack Ah Os pregos deu Tetaciclina Bandagem E os pregos Bateria bugou mesmo Deixa eu ver se eu tenho faca aqui Minha unha não Ah, tem faca aqui Ele saiu sem nada Quase sem nada E Na boa, depois eu vou pegar a garrafinha d'água Só Bom, gravei aqui Deixa eu sair daqui Deixa eu deslogar Ah, será que dá pra me ver o nome do desgraçado, mano? Que aí a gente já sabe, né? Ele tava vindo lá de Berezinha, hein? Não dá mais pra ver o nome Eu vou ver se no vídeo eu mostro o nome dele Nossa, agora eu preciso de uma Pai de um serrote, velho Eu tô chumbado, velho Você é doido